O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Maurício Farinha. O curso é sobre direito humanitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Maurício Farinha e hoje nós vamos falar na terceira aula sobre a Cruz Vermelha. Tivemos a oportunidade na primeira aula de falarmos conceitos, distinções de direito internacional humanitário. Falamos na segunda sobre os princípios do direito humanitário ou direito internacional de conflitos armados. E hoje vamos falar sobre a Cruz Vermelha. É um órgão internacional criado em 1863. A sua característica principal é de ser universal, neutra, de ter a questão de imparcialidade presente nas suas atitudes, na busca da proteção das vítimas dos conflitos armados. A sua ideologia veio com a Batalha de Suferino, em que Henrique Dunant, diante do final das hostilidades, viu que pessoas ex-combatentes, vítimas dos conflitos, pessoas civis, não tinham um atendimento adequado. Os próprios inimigos, ele viu que, na realidade, não tinham nenhum respaldo médico, os meios e métodos de combate não tinham sido observados. E ele imaginou que o organismo internacional deveria disciplinar e fiscalizar a condução desses meios e métodos de combate. E aí vindo a criação desse órgão internacional com as características próprias, sendo hoje reconhecido internacionalmente como um órgão presente, não só nos conflitos armados, como presente toda vez que a pessoa, toda vez que a dignidade da pessoa humana não for observada. A Cruz Vermelha, a gente tem como característica importante, ela antever o próprio direito. Antes mesmo de nós termos ali o tratado de AIA, de 1899, nós já vimos a Cruz Vermelha, já pugnando por observâncias nos meios e métodos de combate. A Cruz Vermelha, ela hoje atua também, muitas vezes, em distúrbios e tensões internas, na medida que o Estado pede, solicita a sua intervenção. Essa é uma característica importante da Cruz Vermelha, que é a sua própria proteção. O emblema que ela possui é um emblema que lhe dá a proteção garantida. Emblema esse que você pode ser observado e reconhecido em todo o mundo. A Cruz Vermelha, ela tem umas atividades essenciais. Ela divulga o próprio direito humanitário. Ela tem presentes delegados no mundo inteiro. Ela está presente para proteger, para zelar, como potência protetora, como já falamos nas aulas anteriores, em que a presença dela foi fundamental no caso das Malvinas, em que ela pôde, inclusive, visitar mais de 1.200 presos de guerra de ambas as partes, em que foi a primeira vez que nós temos no conflito a participação do Segunda Convenção de Genebra. E se vocês lembram, a Convenção de Genebra, que decorre de 1949, quatro convenções de Genebra, a segunda é aquela que rege os feridos e doentes decorrentes de situações no mar. O primeiro, só recordando, é de campanha em terra, o segundo do mar, a terceira convenção sobre prisioneiros de guerra, e a quarta sobre pessoas civis e estrangeiros em território inimigo. Essa segunda convenção de Genebra, ela foi a primeira vez que se utilizou uma zona desmilitarizada em alto mar. A primeira vez que se utilizou um local para se receber os feridos de ambas as partes. Isso é importante, porque essa guerra das Malvinas é um exemplo, é uma referência do uso do direito internacional humanitário. Foi respeitado por ambas as partes, como falamos em aulas anteriores, com a eleição de potências protetoras. Potências protetoras, tanto quanto ao mandato de Viena, quanto ao mandato de Genebra. E lembrando, o mandato de Viena é só contra os aspectos decorrentes da falta de um ordenamento jurídico interno, quando deflagrado uma guerra, quando deflagrado um conflito armado. E, evidentemente, quem ficou com potência protetora nessa situação para a Argentina foi o Brasil. E como potência protetora, como mandato de Viena, com potência protetora para o Reino Unido, ficou a Suíça. E encarregado de toda a fiscalização do direito internacional humanitário, ficou a Cruz Vermelha. Esse órgão, ele é extremamente importante, porque ele é o principal divulgador do direito internacional humanitário. Ele possui não só, você que é estudante de direito, ou você já formado, não possui só cursos de extensão. Ele possui pós-graduação em São Remo, para aqueles que têm interesse em se especializar em direito internacional humanitário. Como também, ele possui delegados em todo o mundo, para levar o direito internacional humanitário, para exatamente permitir que o conhecimento desse direito alcance o objetivo maior, que é seguir os seus princípios. Princípios esses que nós falamos na aula passada, e princípios esses que são trazidos a todo momento, para lembrar que todo o arcabouço, toda a normatização internacional, ela está exatamente em comunhão com esses princípios. Vamos aproveitar e chamar a primeira pergunta de hoje. Essa pergunta é fundamental. Na realidade, é comum que a gente identifique no emblema da Cruz Vermelha, que é um fundo branco e uma cruz vermelha, a sua identificação com a questão do cristianismo. Isso faz com que, evidentemente, na religiosidade cristã, você tenha uma identificação contra os seus princípios, com a questão da fraternidade. Só que isso, evidentemente, não corresponde ao objetivo que foi criado esse emblema. Na realidade, a Cruz Vermelha, a sua bandeira, o seu emblema, foi criado em homenagem à bandeira suíça, cuja bandeira suíça é o inverso da Cruz Vermelha. Você tem a Cruz Branca num fundo vermelho, homenageando, então, aquele país. A Cruz Vermelha, então, tem levado ao conhecimento o seu emblema e, quando a gente fala dessa situação do emblema, a gente pode também gerar alguns conflitos. Quando, por exemplo, a gente imagina que a Cruz Vermelha está num país cristão plenamente aceitável, que ela, então, utilize a sua imparcialidade. Agora, quando eu estou com uma bandeira que há uma identificação, há não uma identificação no que tange ao próprio desconhecimento, já que a própria criação da Cruz Vermelha não foi por um motivo que tinha que se identificar com o cristianismo, mas sim em homenagem à Suíça, como falamos. Mas se eu estou num mundo, por exemplo, no mundo muçulmano, como entender que aquele órgão cujos princípios eu tenho do voluntariado, o princípio da imparcialidade, um princípio da união, da universalidade, como eu posso identificar esse tipo de órgão internacional cujo emblema, em tese, se estaria atrelado a uma religião que não é daquele país, que não é daquela comunidade, não poderia, em certos momentos, impedir a própria utilização, a próprio acesso da Cruz Vermelha aos seus objetivos principais, os objetivos que permitem aos seus delegados exercerem a sua tarefa, de visitação, de visitação indiscriminadamente a ambas as partes, os seus prisioneiros, as pessoas civis, para exatamente ver se essas pessoas estão sendo tratadas com dignidade, devida e protegida pelos ordenamentos internacionais. Então, como fazer? Se eu não tenho um emblema que corresponda universalmente e que há uma identificação com o mundo cristão, isso poderia, evidentemente, gerar um conflito e tornar, indevidamente, parcial a interpretação do uso da Cruz Vermelha. Esse emblema, então, passou a ter uma modificação. Passou, então, a se utilizar o emblema Cristal Vermelho. Antes até do Cristal Vermelho, nós temos o Crescente Vermelho. O Crescente Vermelho, ele corresponde ao mundo interpretado muito bem pelo mundo islão. E, então, passou a Cruz Vermelha a ter o pleno acesso a esse mundo, podendo levar os seus princípios e continuar, principalmente, com a sua imparcialidade na atuação. E aí, como eu já antecipei, o próprio Cristal Vermelho veio permitir que não só o mundo islão tivesse a presença de um organismo internacional imparcial que fiscalizasse o cumprimento do direito internacional humanitário, mas que também tivesse a presença e um símbolo que abraçasse toda e qualquer tipo de atitude, não vinculando a qualquer religião. Então, o protocolo número 3, aqueles, lembro dos protocolos adicionais de 1977, nós temos aí, além do protocolo 1, que falava que os conflitos, os conflitos internacionais, do protocolo 2, dos conflitos não internacionais, também veio o protocolo 3, que fala do quê? Do emblema da Cruz Vermelha. Emblema esse que passou a ser o Cristal Vermelho. O Cristal Vermelho não tem qualquer identificação e com qualquer religiosidade, como já não tinha os demais, mas que poderia se suscitar face à sua similidade com os símbolos religiosos. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho. Então, hoje, o Cristal Vermelho não veio substituir. A ideia não é de substituição. A ideia é que esse emblema, ele venha trazer, evidentemente, maior flexibilidade no uso dos emblemas, maior possibilidade de proteção aos próprios delegados. Porque toda vez que eu uso um emblema que é reconhecido internacionalmente e que eu possa desempenhar minhas atividades, muitas vezes, numa situação próxima com duas pessoas que, há pouco momento, há instantes atrás, estavam em conflito e hoje estão lado a lado sendo tratadas ou sendo ouvidas ou tendo a proteção desse órgão internacional, ele precisa ser extremamente imparcial. imparcial e, evidentemente, ele é um órgão que ele é universal. Ele não tem partido, ele se garante pelo emblema e ele atende a todos indiscriminadamente, podendo, então, levar a eles o conhecimento, podendo receber denúncias dos próprios conflitos armados, decorrentes da execução, das manobras. Ele recebe as denúncias e ele, então, vai ao local, verifica se estão sendo respeitadas as condições dos presos, se estão sendo respeitadas o estatuto decorrente dos prisioneiros de guerra, se está sendo respeitada a comunicação que esse prisioneiro de guerra pode fazer aos seus familiares. Inclusive, os prisioneiros de guerra, relembrando, eles podem receber encomendas dos seus familiares, eles têm direito de portar o seu uniforme, eles têm direito de portar, porque um dos fatos, uma das identificações possíveis no prisioneiro de guerra é o seu nome, o seu apelido, a sua graduação ou o seu posto, a sua matrícula e a sua aptidão para o trabalho. Então, decorrente disso, essa pessoa, esse exercício do seu direito, quando não correspondido, ele pode fazer uma denúncia, uma denúncia ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Logo, a participação da Cruz Vermelha é importantíssima para a garantia do próprio direito internacional dos conflitos armados ou direito humanitário, como vimos aqui. Vocês percebem que a todo momento eu falo direito internacional dos conflitos armados e falo como sendo igualdade com o direito humanitário. Porque, de fato, como vimos nas aulas anteriores, hoje não utiliza-se mais o termo guerra, utiliza-se o termo conflito armado. Por quê? Porque, na classificação de ser um conflito, ser uma guerra internacional ou ser uma guerra não internacional, os Estados, então, assumem a missão e faziam com que se impedisse o uso do direito internacional humanitário. E hoje, então, a gente classifica qualquer tipo de guerra como, na realidade, sendo um conflito. E aí, o conflito armado foi muito além da guerra, porque o conflito armado possibilita o enquadramento de operações policiais. Operações policiais quando envolvem estados ou operações policiais quando envolvem organismos organizados, ou seja, que há conflitos dentro de um estado em que eu consiga identificar entre eles os responsáveis, os comandantes, porque desses serão obtido a responsabilidade dos mesmos. E vamos verificar depois, nas próximas aulas, o que decorre essa responsabilidade, quais são os efeitos, os crimes de guerra. Vamos verificar nas aulas seguintes. Mas aqui, voltando à questão da Cruz Vermelha, vamos pedir para chamar a nossa segunda pergunta no dia de hoje. A Cruz Vermelha atua somente nos conflitos internacionais? Muito bem. Como verificamos nas aulas anteriores, o direito internacional dos conflitos armados, o direito internacional humanitário, vem se atualizando. Da mesma forma, a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, que tem como princípio, como previsto em normas internacionais, a sua atuação apenas no direito internacional humanitário, vem ampliando essa sua participação na busca de garantir a dignidade da pessoa humana, mesmo em situações de distúrbio interno ou tensões. Qual seria a diferença entre distúrbio interno ou tensões? Enquanto nos distúrbios internos, eu tenho efetivamente uma possibilidade de confronto, já nas tensões internas, eu tenho o desaparecimento de pessoas, situações em que leve ao rompimento de alguns direitos humanos, muitas vezes. E aí, a participação da Cruz Vermelha é importantíssima, principalmente quando o próprio Estado autoriza que ela participe. Por quê? Porque existe um princípio em que deve ser respeitado pela Cruz Vermelha, que é o princípio de não intervenção em assuntos internos. A Cruz Vermelha, então, tem o cuidado de que, ao entrar no país, ela tenha o mandato de o fazer, ela tenha a permissão de o fazer e o poder desempenhar com plenitude ao exercício e à sua missão. Missão de proteção, missão de observância do direito, missão de trazer às pessoas que estão participando daqueles conflitos ou às pessoas que foram presas se efetivamente foram cumpridas as normas e as garantias internacionais que lhe garantam a dignidade da pessoa humana. E exatamente nesse diapasão é que o direito internacional e a Cruz Vermelha têm se atualizado e têm se aproximado, como relembrando Celso Buquerque Mello, que o direito internacional humanitário ele vai se aproximando do direito interno. Por quê? Humanizando-o e o trazendo sobre a ótica internacional para que se fiscalize, se observe o seu cumprimento. O cumprimento esse dos seus preceitos fundamentais. Então, hoje em dia, você tem, relembrando até, a diferença entre direito humano e direito humanitário, especialmente daquelas três correntes que nós falamos, em que a primeira falava que seria uma fusão, a segunda que há uma diferença e a terceira que se complementam. Então, relembrando isso, podemos dizer que hoje o direito internacional humanitário está presente também em situações, com certa ressalva, as situações internas, desde que, evidentemente, se observe e se respeite o princípio de não intervenção em assuntos internos. O princípio, a própria Cruz Vermelha, como fiscalizadora, ela vai utilizar muito mais as normas internas ou as normas e tratados internacionais de direito humano, quando se tratar em distúrbios internos ou tensões internas. Muito mais do que o direito internacional. Por quê? Porque não se pode falar em distúrbios internos ou tensões internas em Estatuto dos Prisioneiros de Guerra. Eu não posso falar porque não existem ali prisioneiros de guerra, e sim pessoas civis, também vítimas de um conflito em que, muitas vezes, o próprio Estado, um Estado que deve, muitas vezes, se abster de certas situações, o direito humano prevê essa situação, com o princípio da igualdade, o princípio em que as pessoas são iguais diante da lei, e você tem princípios inerentes esculpidos em várias Constituições, como a nossa, e a própria Cruz Vermelha vai estar ali para assessorar com os seus advogados, se assim permitir o Estado, assessorar também com questões materiais, se assim for necessário, mas, principalmente, fiscalizar e dizer que aquelas pessoas que foram não só presas, mas aquelas pessoas que estão sofrendo decorrente desses conflitos, internos são pessoas que estão protegidas, protegidas já com a participação da Cruz Vermelha naqueles momentos. A Cruz Vermelha, então, é um órgão internacional, imparcial, possui seus emblemas que a distinguem, mas a questão de proteção da pessoa, a questão de busca, de participação dentro dos conflitos, a sua participação quando efetivamente tiverem as hostilidades, ela faz uma exposição muito grande de seus delegados. Evidentemente, que a Cruz Vermelha, ela acaba atuando quando o conflito se pausou e que ela possa indicar, ela possa se apresentar àqueles Estados, partes, indicando hospitais para direcionar os feridos. Então, às vezes, a sua participação não é efetiva e imediata quando iniciou os conflitos, mas sim antecede a entrada no teatro de guerra. Ou seja, a Cruz Vermelha, ela entra em contato com as autoridades dos países, beligerantes, dos Estados, partes, para que eles atentam às normas do direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário, para que eles observem não só aquele país que provavelmente vai ser atacado, que coloque emblemas que caracterizem o local de proteção cultural, o local de proteção como fontes potencialmente danosas, que possam gerar um dano gigantesco, como já falamos, das três círculos alaranjados, como também indiquem hospitais ou zonas desmilitarizadas ou zonas em que possam exatamente serem direcionados todos aqueles feridos, todos aqueles doentes, todas aquelas pessoas que não participam mais das hostilidades e que necessitam da ajuda da Cruz Vermelha e dos organismos internacionais e que se observe ali há sempre a dignidade da pessoa humana. Vamos então à terceira pergunta da aula de hoje. Quem garante a segurança da Cruz Vermelha quando há conflito entre dois Estados? Excelente pergunta e ela demonstra exatamente a importância do emblema. Como tínhamos falado anteriormente, o emblema ele se distingue e ele protege não só as pessoas, mas os transportes e também os locais que guarnecem aqueles que vão fazer o atendimento às vítimas dos conflitos armados. E esse emblema é a segurança. Esse emblema é o que garante exatamente que aquela pessoa que o porte não será atingido por qualquer das partes, qualquer dos Estados partes no conflito armado. Por isso, é importante que o uso desse emblema não seja utilizado de forma que diga ao inimigo algo que não é verdade, como falamos sobre a perfidia. A perfidia, relembrando, foi a utilização de certos artifícios que diga ao inimigo que seria uma pessoa protegida quando de fato não é. Na realidade, é uma simulação. Uma simulação que deve ser afastada, não deve ser utilizada porque ela faz com que aqueles agentes que efetivamente estão ali na proteção, na busca da garantia, da dignidade da pessoa humana, do atendimento, eles fiquem comprometidos à sua segurança. Comprometidos por quê? Comprometidos porque o único meio que garante a segurança deles é o emblema. Eu lembro de um fato muito interessante no contingente que tivemos no Haiti, em que, ao acompanhar a Cruz Vermelha em sua atuação, oferecemos, então, a escolta armada, o que foi prontamente dito que não seria necessário. E por quê? Porque, ao colocar uma escolta armada, você está, de uma certa forma, dizendo àqueles que ataquem que podem, estão de um lado oposto ao que está a Cruz Vermelha. Ou seja, quando um Estado A está em conflito com o Estado B e o Estado A faz uma escolta da Cruz Vermelha, provavelmente, o Estado B encontra lá, naquelas pessoas, o seu objetivo militar, porque são os combatentes que estão fazendo essa escolta. Então, é muito importante que a valorização desse emblema, desse distintivo, não só das pessoas, com tudo que guarnece essas pessoas para o cumprimento da sua missão. Muito interessante a atuação da Cruz Vermelha e na sua difusão do direito internacional humanitário, como foi falado já anteriormente. Além da questão dos cursos de extensão, a Cruz Vermelha também possui o curso de pós-graduação em São Remo e também há o treinamento de delegados e outros representantes para, no mundo inteiro, haver a difusão do direito internacional humanitário. No Brasil, nós temos, além dos cursos efetivamente colocados à disposição pela Cruz Vermelha, nós temos as Forças Armadas com cursos dos seus consultores jurídicos, dos assessores jurídicos, que são militares com cursos de formação em direito, logo, bachareis, que atuam junto às tropas atribuindo a eles o quê? Aquela característica e aquela observância do direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário. Até pouco tempo, eu fui um desses que assessorou as Forças Armadas, efetivamente, a Marinha do Brasil, quanto às suas tropas, a seu emprego nos exercícios. E aí, pudemos participar e verificar que a grande utilidade de colocar, de conscientizar, principalmente nas manobras, qual é os princípios do DICA. Relembrando os princípios, que é sempre importante estar na mente quando pensamos em direito internacional humanitário, você tem lá os princípios da distinção, da limitação, da proporcionalidade, da humanidade e exatamente da necessidade militar. Então, você como assessor jurídico deve relembrar ali durante o comando, no Estado Maior, que ao se planejar uma incursão, ao se planejar exatamente o cumprimento das suas tarefas, das suas missões, que o DICA, que o direito internacional humanitário seja observado. Observado não só no planejamento, mas efetivamente quando estivermos diante de prisioneiros de guerra, quando estivermos diante de situações em que haja minagem, em que tem toda uma regulamentação internacional, em que você deve, então, para evitar que aquelas minas, como falamos já anteriormente, da preocupação do próprio Brasil ter assinado o tratado de não fabricação, não uso e destruição das minas pessoais, essas minas, elas têm uma regulamentação quando em combate. Então, o assessor jurídico, que aí convido a todos os bachareis que têm o interesse, que vão só buscar o conhecimento, mas também têm mais essa vertente em que nós podemos, por exemplo, acessar via as Forças Armadas nos cursos que têm de carreira ou nos cursos de oficial temporário, você, bacharel de direito pode ir se inscrever, passando nas provas, você, então, ter oportunidade de ter ali o conhecimento e a prática do exercício do direito já dentro das Forças Armadas. E era exatamente isso que se busca através dos tratados internacionais e a própria Comitê da Cruz Vermelha, que é a difusão do direito. E nada mais certo do que você difundir não só externamente, como incorpore, dentro da própria corporação, você tem membros que possam auxiliar a que o comando possa ter melhores decisões. Decisões essas que vão lhe gerar provavelmente não cumpridas responsabilidades. Vamos ver na aula seguinte, inclusive, crimes decorrentes dessa responsabilidade. Quando o Estado é responsável por ter cometido crimes de guerra, quando o próprio comando é responsável e às vezes também quando indivíduos são responsáveis, como temos aí relatos em várias situações, citando apenas uma, a questão de Guantanamo. Isso vai também ser observado na aula seguinte que nós daremos quando falarmos em crimes de guerra. Evidentemente que a presença da Cruz Vermelha norteando, auxiliando, trazendo bagagem no que tange a sua experiência em várias operações, não só de conflitos armados, como operações de paz, vão nos permitir exatamente que o direito internacional humanitário seja utilizado de plenitude, não só nos treinamentos, como quando efetivamente tivemos um conflito armado. Vamos citar agora um conflito que houve no Atlântico Sul, conflito das Malvinas, ocorrido em 18 de maio, no período de 18 de maio a 14 de julho de 1982. Nesse conflito, que praticamente durou dois meses, nós temos ali fatos e contribuições importantíssimas para o direito internacional humanitário. nós temos a presença da Cruz Vermelha ou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tendo a visitação de mais de 1.200 prisioneiros. É importante a gente falar que a Argentina como o Reino Unido, os dois Estados-partes observaram as normas do direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário. E principalmente quando elegeram como potência protetora do direito internacional humanitário a Cruz Vermelha. O Brasil também foi eleito como uma potência protetora, mas o aspecto do Brasil foi apenas no que tange a representação da Argentina como Estado-parte em conflito, uma representação diplomática. Como funciona? Quando falarmos em tratado de Viena, é exatamente o mandato que um Estado-parte dá a outro para que o represente, já que durante o conflito há uma dificuldade de comunicação com o Estado-inimigo. Assim, o Tratado de Viena permite que um Estado eleja outro que vai representá-lo quanto às questões diplomáticas, questões essas que foram encerradas a partir do momento que se deflagrou o conflito armado. Relembrando que não falamos mais em guerra, mas sim conflito armado, porque o conflito armado é muito mais amplo e permite que o direito internacional humanitário atue em várias esferas, não só internacionais como não internacionais. E nesse conflito, então, que se iniciou em 18 de maio e termina em 14 de julho de 1982, é um conflito que tem, além da figura, da representação, de uma referência de direito internacional humanitário, você tem outras situações interessantes. É o primeiro conflito que nós temos o uso da segunda convenção de Genebra. Essa convenção de Genebra fez com que navios de hospitais, quatro navios pertencentes ao Reino Unido e dois navios pertencentes à Argentina, pudessem trocar comunicações, sinalizações, para que alcançassem o seu objetivo. Também foi a primeira vez que se colocou uma zona de neutra, uma zona desmilitarizada em que se pudesse atender às várias vítimas. Vítimas essas, por exemplo, de quedas de aviões argentinos que tinham uma pouquíssima autonomia para atingir o seu objetivo e muitas vezes não conseguiam regressar ao continente, fazendo com que eles caíssem e acionassem então o ejetor. Capturados pelo Reino Unido e se cumpria o direito internacional humanitário, fazendo os prisioneiros de guerra. E todos eles depois foram repatriados, evidentemente após os conflitos e as hostilidades. Outra importante situação que podemos narrar dessa Guerra das Malvinas é a questão de classificação. Voltamos ao protocolo adicional 1 e 2 da Convenção de Genebra. O protocolo adicional número 1, relembrando, ele classifica os conflitos como internacionais e o protocolo adicional número 2 como conflitos não internacionais. Isso foi importante e continua sendo para que a gente possa atuar com os mecanismos jurídicos na atuação de um conflito. Mas o que guarda especificidade esse conflito das Malvinas é que da mesma forma que os Estados Unidos fez um pacto das Américas de proteção de auxílio e de participação em conflitos o mesmo Estados Unidos tinha contrato bilateral com o Reino Unido da mesma prestação. Desta forma classificar o conflito de internacional foi extremamente difícil pelos Estados partes e muitas vezes se viram numa situação de que efetivamente havia o conflito e não se tinha classificado como internacional e não se podia necessariamente se aplicar o direito internacional humanitário. Mas como relembro as várias aulas que tivemos até agora o direito internacional humanitário ele tende a caracterizar embora o Estado parte possa eleger e classificar você também pode ter os organismos internacionais classificando e pode também ter a própria Cruz Vermelho fazendo. É claro que à medida que a Cruz Vermelha classifica como um conflito internacional para aplicação do direito internacional humanitário ela de uma certa forma também pode ser cogitado a sua imparcialidade pois que ela elegendo como sendo ali um conflito para que ela possa atuar livremente pode ser questionado por algum Estado parte se ela está sendo imparcial ou não. Então a melhor solução seria o que? Verificarmos se efetivamente os fatos as narrativas as denúncias forem realmente conduzindo para que se enquadre como um conflito internacional conflito esse que já caberia o uso do direito internacional humanitário relembrando a todos que o direito os direitos humanos sempre são observados em qualquer tipo de situação embora possam ser reduzidos diante de uma declaração de guerra diante de um estado de sítio em que alguns direitos garantidos universalmente direitos humanos podem ser reduzidos mitigados como o caso já citamos aqui de autorização para reunião como garantia das correspondências e o impedimento também da livre locomoção das pessoas citamos citamos também a atuação da Cruz Vermelha efetivamente quando ela não só faz a divulgação mas ela vai ao cenário de guerra esse momento de atuação da Cruz Vermelha se dá muitas vezes dentro do cenário de guerra através dos sanitaristas através dos religiosos e dos seus delegados em que eles recebem denúncia do Front de que autorizados antecipadamente pelos estados partes a visitarem os presos a visitarem as pessoas civis recebem dessas pessoas as denúncias ou então a declaração de que o direito internacional humanitário está sendo observado e quais seriam as implicações de não respeito ao direito internacional humanitário aí poderemos elencar que dependendo da autoração e a gravidade de não cumprimento do direito internacional humanitário você vai ter responsabilização dos estados partes dos comandantes ou até dos indivíduos a Cruz Vermelha então tem a sua atuação mas ela possui alguns princípios quais são os princípios nós elecamos seis princípios o voluntariado ou seja para ingressar na Cruz Vermelha ela tem então uma gama de voluntários espalhados no mundo inteiro para sua atuação sua atuação humanitária quanto apoio operações de paz quando há desastres como aconteceu por exemplo no Haiti a participação fundamental da Cruz Vermelha e exatamente dos voluntários espalhados no mundo inteiro uma outra característica para fechar as seis que nós temos é a universalidade ela atende a todos indiscriminadamente essa é uma característica fundamental da Cruz Vermelha e por isso mesmo a sua imparcialidade para que ela possa atender a todos ela precisa ser imparcial ela precisa mostrar a todos aqueles combatentes e não combatentes pessoas protegidas que ela está ali para zelar pelas vítimas da guerra zelar para que haja evidentemente um atendimento sanitário religioso e que possa ser respeitado as normas do direito internacional humanitário como o próprio estatuto dos prisioneiros de guerra então ela é ao mesmo tempo voluntariada ela é universal e ela é também uma característica fundamental ela é imparcialidade ela é imparcial como comunga das duas últimas características ser imparcial por quê? como eu poderia ter uma atuação plena durante um conflito como eu poderia atender muitas vezes ao mesmo tempo duas partes diversas se eu não for imparcial e aí recordando aquelas as anteriores perguntas sobre o que garante a segurança dela é exatamente o emblema o emblema e a sua imparcialidade então ela além de ser voluntariada além de ela ter um caráter universal ela tem um caráter exatamente de atender aos voluntários a todos e ser imparcial além dela ser imparcial ela também tem uma unidade ela está presente em todo o mundo mas ela é única por isso que ao se fazer ao se utilizar a perfidia em um país com certeza isso afetará a todas as partes a todas as missões que a ONU e evidentemente com o auxílio da Cruz Vermelha esteja fazendo porque aquele emblema que é a única proteção pode ser cogitado como não tendo aí a parcialidade temos uma outra característica muito importante é a neutralidade ela é neutra ela não participa de nenhum lado ela além de ser imparcial ela é neutra e consequentemente ela não permite que os seus delegados que aqueles que os seus representantes possam se utilizar de algum tipo de benefício de um em prol de outro não pode haver discriminação no tratamento não pode haver discriminação exceto aquelas já previstas pelo pelo que? pelo estatuto dos prisioneiros e que discriminação é essa prevista no estatuto dos prisioneiros? a discriminação quanto a questão de idade quanto a questão de idade porque eu não posso ter menores em contato com maiores exceto se for da mesma família que também devo ter a proteção de não dissolver aquela família além da questão da idade nós temos também a questão da patente a questão da graduação que como tínhamos visto no estatuto do prisioneiro os prisioneiros de guerra guardam a prerrogativa de uso do uniforme uso dos equipamentos militares exceto evidente que do armamento então você tem mais uma característica da cruz vermelha juntando a imparcialidade a universidade a unidade você tem aí também a neutralidade uma outra característica também é a própria humanidade a cruz vermelha ela tem uma característica de humanidade humanitária ela vai ajudar ela vai enviando os esforços necessários claro que com a permissão do Estado sempre lembrando deve haver a observância do princípio de não intervenção nas questões internas dos países por isso que a cruz vermelha só atua com autorização dos Estados partes e esses Estados partes então tem que ter exatamente a tranquilidade de um órgão internacional imparcial neutro universal com uma unidade ele possa então atuar plenamente naquele país uma outra característica que é importante da cruz vermelha é que com o passar do tempo ela que novamente relembrando vem lá de 1863 com o passar do tempo ela também se modernizou e hoje podemos citar que a cruz vermelha tem atuado e tem observado que incentivado que os desenvolvedores de jogos de guerra tanto para o próprio treinamento dos combatentes como também para os jogos de diversão fosse observado o direito internacional humanitário ou seja a cruz vermelha está preocupado em formar a consciência da população não só dos combatentes mas das próprias pessoas que serão protegidas quando eu tenho um jogo de guerra em que eu não tenho a observância da proporcionalidade em que eu utilizo armamentos diversos para destruir meu inimigo quando eu não tenho observância da distinção em que eu não observo quem o destruo mesmo que seja um civil mas alcanço o meu objetivo sendo apenas eficaz em vez de ser efetivo como é um dos princípios quando eu não tenho limitação aos meios eu posso usar arma química posso usar armas de destruição e massa que gerem danos supérfluos às pessoas protegidas isso tudo são jogos que devem ter uma consciência aproveitada por isso a Cruz Vermelha o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem buscado incentivar que os desenvolvedores desses jogos observem o direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário isso é muito interessante porque evidentemente que a partir do momento que isso cria uma cultura cultura do direito da guerra cultura do direito internacional humanitário fica muito mais fácil a sua assimilação depois nas novas gerações nos novos combatentes e evidentemente no reconhecimento por parte das pessoas que são protegidas de que aquele direito é um direito que veio para permitir e diante de um direito de urgência retornando aquela primeira fala que Cícero dizia diante do combate o direito se cala pelo contrário cada vez mais o direito deve estar presente no combate já que entre os dois estados estão em guerra mas há homens e mulheres atuando ali na guerra que após os conflitos armados após as hostilidades voltam a ser homens e mulheres comuns então o direito internacional humanitário junto com a própria Cruz Vermelha que vem nessa sua trajetória de proteção tem observado que a atualidade deve estar presente e ela está exatamente querendo incentivar querendo demonstrar que os jogos que hoje são praticados que todo jovem aspira em fazê-lo pode ser um mecanismo de divulgação desse direito além daqueles que nós citamos como os cursos as pós-graduações e as atuações de oficiais formados em direito bachareis em direito nas próprias forças armadas e lembramos aqui que as forças armadas possuem cursos de direito internacional humanitário para os seus bachareis como não só para os bachareis para os próprios oficiais que ela possui para que esses oficiais quando no planejamento possam relembrar e observar o seu cumprimento o direito internacional humanitário hoje é uma realidade que deve ser exatamente seguida por todos principalmente o Brasil que é um exemplo nesse sentido no sentido de que mostrar ao mundo que é a sua atuação a sua atuação como a gente relembrou na segunda guerra mundial em que um regimento inteiro se rendeu ao Brasil porque sabia que o contingente brasileiro que estava chegando na Itália era um contingente que obedecia cumpria as normas de direito internacional humanitário que ia zelar pela segurança não ia cometer atrocidades que ia cumprir o estatuto dos prisioneiros de guerra então o Brasil tem essa visão visão essa que é em comunhão com a própria cruz vermelha e você que então é estudante de direito tem mais essa possibilidade não só dos cursos de extensão como também aí a participação no voluntariado não só estudantes de direito mas todos aqueles enfermeiros médicos ou aqueles que tem a vontade de conhecer a atuação da cruz vermelha é oferecido voluntariado para a sua prática resumindo a nossa aula de hoje que foi apresentada ao comitê internacional da cruz vermelha organização essa surgida dão a consciência de henrique nunan que durante a guerra entre a frança e a áustria verificou que os feridos eram colocados sem a menor proteção feridos esses ex-combatentes já fora de combate como também pessoas civis não tinham a proteção então eles foram os primeiros traços de um comitê que hoje está presente não só nos conflitos internacionais como nos conflitos não internacionais como inclusive em distúrbios internos e também em tensões internas relembrando também os princípios que regem aquela o comitê internacional da cruz vermelha princípios de universalidade princípios de imparcialidade lembrando que a imparcialidade foi demonstrada e é demonstrada através do seu uso do emblema que o lhe garante essa imparcialidade essa segurança também dentro dos conflitos ser imparcial permite que ambas as partes possam utilizar dos seus serviços sabendo que aquele organismo internacional não discriminará o seu ex-combatente que está fora de combate ou o seu pessoal civil e a importância desse organismo internacional também quanto ao voluntariado cangareando sempre pessoas de boa vontade que queiram ingressar dentro dos seus quadros e aí sim poder dar continuidade ao comitê internacional da cruz vermelha relembrando também um outro aspecto importante a atuação da cruz vermelha no conflito do Atlântico Sul envolvendo a Argentina e o Reino Unido em que a atuação da cruz vermelha e evidentemente dos próprios estados são as partes no cumprimento do direito internacional dos conflitos armados a cruz vermelha então que ela também é responsável por fazer com que os estados antecipadamente a um conflito ou durante o conflito aceitem que os seus delegados façam as visitações e as conferências se efetivamente o direito internacional humanitário está sendo cumprido não só a cruz vermelha como as próprias potências protetoras e aí sim eu posso ter exemplos de potências protetoras que abracem não só a convenção de Genebra mas também a convenção de Viena recordando que no caso do conflito das Malvinas a convenção de Viena foi utilizada para que o Brasil representasse diplomaticamente a Argentina da mesma forma que a Suíça representou diplomaticamente o Reino Unido só sobre esse aspecto que a potência protetora que o mandato foi foi o mandato de Viena já o comitê da Cruz Vermelha representou quanto aos aspectos do direito internacional humanitário mas eu posso ter potências protetoras que garantam a integralidade não só a questão da diplomacia que foi exatamente cortada quando os dois estados entraram em conflito como também o cumprimento do direito internacional dos conflitos armados e qualquer potência protetora pode então ser eleita pelos estados partes esses que se comprometem a seguir tendo essa potência protetora você pode então poder revelar e deflagrar por exemplo situações em que a própria bandeira branca muito interessante esse caso porque a bandeira branca o que que vulgarmente significa eu aciono a bandeira branca que significa que eu estou me rendendo não necessariamente a bandeira branca tem vários aspectos quando eu levanto uma bandeira branca significa que eu estou fora de combate pelo menos momentaneamente fora de combate significa que eu posso estar querendo negociar os meus prisioneiros de guerra porque eu posso por exemplo estar em deslocamento em que não seria possível que esses prisioneiros de guerra cumprissem um deslocamento longo que eu pretendo fazer então eu posso negociar com meus inimigos a troca de prisioneiros de guerra em que ele me passaria os prisioneiros de guerra e eu evidentemente passaria os meus desde que houvesse o compromisso evidente que esses prisioneiros de guerra não mais participariam das hostilidades e muito interessante então que a bandeira branca não é só um símbolo de rendição mas assim de cessar fogo e a reabertura de novas tratativas entre os estados partes relembrando então que também a cruz vermelha tem a obrigação e faz com que os estados partes participem de colocar emblemas em situações de proteção não só emblemas quanto as pessoas sanitaristas e também religiosos também os meios de transporte também em prédios e instalações mas também emblemas que garantam o que? que garantam a proteção cultural que garantam a proteção cultural daqueles estados que estão sendo invadidos a cruz vermelha também fiscaliza isso a cruz vermelha também fiscaliza e incentiva como foi dito aqui a que haja um emblema sobre forças potencialmente perigosas como por exemplo bombardear instalações hidrelétricas instalações nucleares instalações que evidentemente que o dano que elas causariam seria muito superior do que a vantagem militar decorrente logo a cruz vermelha também estaria presente para auxiliar os próprios estados partes que provavelmente seriam objetos de bombardeio a que pudessem identificar esses emblemas ou seja o emblema como visto hoje é algo importante para que eu possa avisar a distância a proteção requerida uma proteção não só de pessoas não só de bens mas com cada um com uma característica própria e o que isso vai nos levar isso vai nos levar a ter um profissionalismo no combate isso vai nos levar a ter exatamente a moral da tropa elevada isso vai nos levar a ter o apoio da população civil mas apoio da população civil é claro a população civil não apoia jamais a guerra mas evidentemente que se eu tenho uma guerra em que há princípios que é o respeito da dignidade em que elas mesmas serão protegidas por organismos internacionais ou até na própria tropa que invade respeita não envenena não destrói não descumpre os cinco princípios do dica ela então será uma tropa profissional uma tropa que será reconhecida por essa população como respeitosa quanto ao direito e é isso que a Cruz Vermelha veio trazer desde o seu surgimento em 1863 e demonstrando ao mundo que ela está à frente até do próprio direito quando ela já pugnava antes mesmo da convenção de Haia antes mesmo de atos normas e tratados internacionais serem ratificados ela já estava presente indagando os estados querendo que os estados permitissem a sua entrada para que ela pudesse então proteger poder assistir poder divulgar poder estar presente nesses estados e cumprir a sua missão que assim foi colocada e assim a gente encerra a aula de hoje em que falamos sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha esse que é então um organismo internacional presente e atuante e principalmente cada vez mais buscando por uma modernidade no seu contato para que torne o direito internacional humanitário não apenas um direito posto não apenas um dever ser mas efetivamente na prática colocando diante de um conflito armado a sua presença quando por exemplo a gente citou a indagação para o desenvolvimento de jogos que se respeita esse direito internacional humanitário obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tv-s.br 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 www.tv-s.br